Bate, chupam, chupam E maravilha, e bagaceiro, e vem Uh! Quero ter você perto de mim Venha me tirar desses fogos Quando eu te tinha eu era ruim Não te valorizei, eu era um louco Pois agora o mundo tá pequeno pra mim Te amei, te amei, te amei Nunca me toquei Te amei, te amei, te amei Nunca me toquei Me deu uma chance pra me recomeçar O que eu não comecei Quero ter você perto de mim Venha me tirar desses fogos Quando eu te tinha eu era ruim Não te valorizei, eu era um louco Pois agora o mundo tá pequeno pra mim Te amei, te amei, te amei Nunca me toquei Te amei, te amei, te amei Nunca me toquei E deu uma chance pra me recomeçar Não te valorizei, eu era um louco Nunca me toquei Nunca me toquei Me deu uma chance pra me recomeçar O que eu não comecei Nunca me toquei 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 Obrigado.